Sabe quando você começa a se enjoar do survival? Pois é, eu também já senti isso. E talvez tá na hora de você começar a abrir o seu coração para os Edons. Sim, muita gente assim como eu não gosta daqueles Edons que modificam muito o Minecraft. E tem outras pessoas que gostam também. Eu acho legal, mas eu particularmente não gosto de jogar. Mas eu não vim falar sobre a minha opinião aqui hoje. Na verdade, eu vim te mostrar 4 Edons que você tem que colocar no seu survival, porque são muito bons. Eu tenho certeza que você vai gostar, pelo menos de 2. Inclusive, no final desse vídeo, comenta aqui embaixo qual deles você mais gostou. Vamos começar pelo meio de transporte. Sim, pelas do Andy, cara. As pelas definitivamente fazem parte da nossa vida há vários anos. Inclusive, essas belezinhas já nos teletransportaram para vários lugares. Mas imagina se você pudesse montar em cima de uma pela. É, exatamente isso. Montar em cima de uma pela. Como que seria? E basicamente, esse pacote de comportamento que eu vou mostrar para vocês, ele faz exatamente isso. Quando você joga uma pela, ao invés de você ver a pela indo e caindo para você teletransportar, você vai junto com a pela. Olha só isso aqui. Que doideira, cara. Isso é muito engraçado. Isso é muito bom. Inclusive, além de você conseguir ter uma imagem aérea, que pode ser muito útil aí para você no seu survival, é algo extremamente divertido. Sério, isso aqui é muito divertido também. Ter essa visão da pela é muito bom. E eu fiquei com uma dúvida aqui. Será que o dano é o mesmo que o survival? Bora fazer esse teste aqui rapidinho. Ah, e o mais engraçado é que você pode desmontar da pela antes dela cair. Por exemplo, aqui. Eu desmontei dela, ó. Vou até jogar para vocês verem. Aí, antes dela cair, eu posso desmontar. Apertando o shift. Cara, isso aqui é muito engraçado. E parece que sim, né? Parece que o dano que você toma quando a pela bate no chão é, sim, o mesmo dano que você toma quando você usa a pela normalmente. O que eu acho bem legal. Nossa, inclusive, olha só que nada. Cara, isso aqui é muito legal, é muito divertido. Você tem que baixar no seu mundo. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu estou lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Para você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real para cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link está aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar um real. E o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii está fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas para a plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir para eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora para o vídeo. O addon de número 2 da nossa lista toca em um ponto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sim. Depois que os gatos receberam aquela atualização com várias texturas diferentes, a gente queria também que os cachorros também tivessem a mesma atualização. E parece que o nosso sonho se tornou realidade com esse addon. Imagina se você tivesse 16 novas opções de lobos spawnando aleatoriamente no seu mundo. Olha só que legal. O Wonder Trader, cara. Olha o Wonder Trader. Ele já nasce e teleporta. Bom, esse aqui é o Elemental Wolf. É o lobo elemental. Que doido. Esse aqui é aquele... Nossa, que fofinho, cara. Eu sou perado. Olha só esse aqui. Esse outro também é o mesmo. Olha o do Ender. Olha o do Ender, cara. O lobo do Ender. Ia ser bem legal você adestrar esses animais. Olha, inclusive, o Elemental Wolf. Que doido, cara. Que doido. Eles voam. Eles sentam aqui também. Vamos ver esse curado aqui zumbi. E o zumbi até pega fogo no sol também. Igual o zumbi normal, cara. E tem umas coisas bem interessantes aqui desse addon. Que é o seguinte, ó. Você tem aqui alguns petiscos. E vários outros itens aqui também que você pode utilizar. Uh, o que é isso? O que é isso? Negócio bugado aqui. E aparentemente, depois que você faz amizade com o lobo, você pode dar comida pra ele. Será que é com osso mesmo? Vamos ver aqui se é com osso, se a gente faz amizade aqui com o lobo. Olha, é com osso sim. Inclusive, tem animação bem interessante aqui quando ele tá comendo, ó. É bem legal. E ó, olha só a animação dele com a boquinha aberta, cara. Muito mais legal. Muito mais... Que doideira, cara. Esse negócio aqui faz o lobo crescer, cara. E agora você pode correr com o lobo no seu mundo. Nossa, cadê o outro? Cadê aquele? Cadê o elemental? Isso aqui é muito legal. Com certeza vai dar mais ânimo pra você jogar e fazer a coleção de todos os lobos. Vamos dar pra esse aqui? Vamos deixar ele gigante? E vamos subir nele? Cara, que doideira, ó. A gente tá voando em cima do lobo. Isso é muito bizarro. E é muito engraçado também. E como vocês estão vendo, eles estão me seguindo aqui. Então funciona realmente 100% como um lobo. Só que... Ah! Eu preciso apertar o shift pra eles sentarem aqui. E eles ficam realmente muito gigantes. E uma outra coisa interessante, cara, é que você pode colocar armadura neles. Olha só isso aqui. E até mesmo construir uma casa aqui para os lobos dormirem. E eles realmente vão dormir aqui dentro. Uma outra coisa que você pode fazer também é uma parada aqui. Até vou ver como é que faz. Aqui, ó. É só pegar um baú e interagir. Olha lá que você coloca... Um baú, cara, dentro do lobo. Tem como colocar mais baú? Cara, olha só que bizarro isso aqui, cara. Tem como você utilizar o seu lobo aí pra você poder levar itens também. Isso é muito legal. E o terceiro item dessa lista é um addon que com certeza é uma diversão garantida. Inclusive que sempre tem atualização aqui no canal. Até porque é o Kennedy que faz. Inclusive é um addon que eu acho maravilhoso. Que são os mini blocos do deal. Agora, nessa última versão que a gente acabou de lançar, você pode encontrar vários mini blocos espalhados pelo seu mundo. Como aqui nas ruínas, nas dungeons, na pirâmide. Inclusive também no End e no Nether. E além disso, você pode trocar blocos, mini blocos com os aldeões. Você pode utilizar e interagir aqui com um cortador de pedra. Nós temos aqui uma mini bancada de trabalho que é onde você faz os blocos e os mini blocos e tudo mais. A gente tem algumas cabeças de algumas pessoas muito importantes aqui do canal. Como o KB, a Celisa e o Kennedy. E é claro, a minha cabeça que é a mais divertida. Sacanagem. Eles quebram da mesma forma e funcionam como um bloco normal. Inclusive tem uma coisa bem legal aqui. É que tem uns mini blocos que tem iluminação própria. E que você pode utilizar no seu mundo pra deixar ele bem bonito e decorado. E o quarto e último item dessa lista são os crafts. Sim, o Minecraft vive em torno dos crafts. Tudo você tem que craftar o item. Você tem que ir lá pegar madeira, juntar com outra coisa. Fazer um item, pra fazer um barco. Pra fazer qualquer bloco de construção, qualquer armadura, equipamento e poção no Minecraft. Então é pensando nisso que tem alguns itens que com certeza você gostaria de poder craftar. E não pode. E talvez esse Edom te agrade. Imagina se você conseguir fazer uma Elytra, por exemplo, cara. Com membrana de fantasma. Ia ser muito legal. É, é roubado. É. Mas se você quiser ter um tanto de Elytra pra fazer um minigame ou qualquer outra coisa assim no seu mundo. Eu não acho tão roubado assim. Na verdade eu acho até divertido. Uma outra coisa que você pode fazer também utilizando esse Edom aqui é casca de shurker. Todos nós gostaríamos de ter shurker box infinita pra poder levar nossos itens pra todos os lugares. E para isso é só você usar aqui a vara incandescente, o corante lilás. E olha só o tanto de casca de shurker que a gente conseguiu fazer aqui com só um pouquinho desses itens que eu mostrei pra vocês. E por último, mas não menos importante, além disso tem vários outros crafts bem interessantes, é diamante. Imagina se você pudesse fazer aqui diamante. Olha que coisa bizarra, né? Mas é muito bizarra essa junção do pistão com carvão pra poder fazer diamante. Mas mesmo assim eu achei interessante. E quem sabe alguns de vocês aí de casa podem achar legais também. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os quatro Edoms que você deveria adicionar no seu survival agora. Lembrando que o link pra você baixar ele está aqui na descrição desse vídeo. Se você não gosta de Edom, eu também não gostava. Mas eu confesso que tem algumas coisas que são bem legais e que deixam nosso survival um pouco mais interessante. Lembrando que pra você ter um Diorata 1000 é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 da manhã. Não se esqueça então de se inscrever aqui pra você não perder nenhum vídeo. Porque pode contar comigo que inclusive a partir de junho, a pauta tá quebrando, vai sair dois vídeos por dia. E eu vou estar às 9 e às 18 horas com vocês. Um beijo, se cuida e tchau! A gente vai juntar isso assim e... Bye!